E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje a gente vai reagir oficialmente a gameplay da versão 1.0 de eFootball, tá rapaziada? Eu vou reagir junto com vocês a um vídeo postado no canal da IGN, no Japão, se eu não me engano, do canal da IGN do Japão. E eu vou estar deixando o vídeo original aqui na descrição, caso alguém queira ver a gameplay completa com mais detalhes, tá rapaziada? Vamos reagir aqui a essa gameplay que foi postada hoje no canal deles, tá galera? Já da versão 1.0 que está sendo testada em diversos países, inclusive aqui no Brasil. Amanhã eu vou tentar trazer um vídeo melhor sobre as análises dessas pessoas que estão de fato jogando o jogo, tá rapaziada? Porque é claro, a gente vai ver a gameplay e tudo mais, mas é mais importante a gente ver tais opiniões quando jogado, quando o jogo é jogado, né rapaziada? Que aí se a gente consegue já ter uma percepção das pessoas que estão testando o jogo com controle na mão, tá rapaziada? Mas também é importante a gente ver aqui o que essas pessoas estão falando sobre tal gameplay, tá rapaziada? Sobre tais melhoras do jogo, galera. Então lembrando, desde o começo do vídeo puder deixar aquele like, se inscrever aqui no canal também. Mano, também clica aqui na descrição, rapaziada. Venha fazer parte da ManFootball, que é o melhor aplicativo de futebol do momento, tá galera? Nele você tem todas as informações de tudo que acontece no mundo da bola. Tem rodada eletrizante da Champions League e Europa League. Hoje o meu São Paulo entra em campo em partida muito importante da Sul-Americana. Então se você não quer ficar sem saber de nada que acontece no mundo da bola, cara, baixe o ManFootball, é gratuito. Clica aqui no primeiro link na descrição que você será redirecionado à página de download e venha ser feliz, tá rapaziada? Então vamos lá, aqui estamos nós, beleza? Estamos aqui na tela da IGN, eu vou deixar a IGN Japão, o vídeo original, aqui na descrição, tá rapaziada? O link pra vocês assistirem melhor. Eu não vou assistir a gameplay completa, mas vamos ver um pouquinho sobre como se apresenta, tá rapaziada? Eu não vou falar muito também, assim que eu perceber alguma coisa eu vou falando pra vocês, vou comentando por cima. Mas vamos lá, vamos dar play, vamos ver essa gameplay do eFootball 2022 versão 1.0, tá rapaziada? Então vamos lá, está rolando, aqui aparentemente é Manchester United e Manchester United Juventus, né rapaziada? Vamos lá, mano. Vamos lá, e o que vocês percebem assim já de cara, rapaziada? Olhando essa gameplay já de cara, o que vocês percebem, galera? Vamos ver o que ele vai mexer. Ah, nas escalações, né mano? Aí não mudou nada pra time de gente, né cara? Aí tem abas novas ali, que eu não consegui identificar o que é, obviamente, tá ligado? Mas antes só tinha a formação, se não me engano, e táticas, tá ligado? Vocês não tinham nenhuma opção de mudar a formação, mudar pra 4, 2, 3, 1, 4, 5, 1 e coisas do tipo, tá ligado? Vocês não tinham essa opção, né mano? Tinha que ser arrastando os jogadores. Agora tem mais opção ali, vamos ver, né mano? Eu não consegui identificar quais são assim, porque eu não entendo nada de japonês, tá ligado? Mas vamos lá, rapaziada. Olha lá, já está chegando... Mano, já está mais bacana. Já está mais bacana assim esse lance. Olha o graficamento de jogo, eu já tinha visto que teve uma grande melhora. Graficamente o jogo está muito melhor, né rapaziada? Ah, quando eu me fiz grandes melhorias gráficas no jogo, tá ligado? Isso é nítido. É claro, ainda deve ser melhorado mais com as atualizações que vão vindo daqui pra frente, tá rapaziada? E não se importa com o bagulho ali que está acontecendo, que eu estou baixando um patch agora pra gente jogar em live, tá rapaziada? Pro patch no PC, então mano, sei que está vendo esse vídeo, cara. Cola aqui na boia que está aqui na descrição, galera, que nós vamos jogar um patch 2021 com patch, beleza? E também no dia 15 eu vou trazer uma gameplay de 15 horas desse jogo aí, tá rapaziada? Então mano, me segue na boia que quando ele lançar oficialmente eu vou trazer ele na nova geração, tá? Vou testar no PC e vou testar também no Xbox Series. Eu não estou mais com o PS4, tá rapaziada? Ó mano, graficamente ali o que o final da face do Bruno Fernandes ali está bem melhor. Graficamente o jogo teve uma grande melhora, mas também, cara, se a gente for falar o que a gente mais percebe, eu percebo mais graficamente, né rapaziada? É claro que eu quero ver jogando com todos aqueles novos recursos, né mano? Aqueles novos recursos que o Bruno me introduziu ao jogo, né cara? Aqueles recursos de passe aprimorado, de chute avançado, arremate, alguma coisa, né mano? Não esqueci agora, mas são alguns novos recursos que como eu falei pra vocês, é coisas que pretende sim que estarem em um jogo de futebol. E é legal que o Bruno me colocou, né galera? Mas aparentemente assim, mano, parece que a gameplay está mais decente, tá? A gameplay está mais decente sim, está na mesma pegada, então não é um jogo novo, tá? Dá pra ver sim que o jogo está na mesma pegada, mas está corrigido, né cara? Vamos dizer que é um jogo do mesmo conceito, ou seja, eu acho que se a gameplay não fala sobre os problemas, o jogo está problemático, Mas a gameplay em si, se você não achou divertida, cara, em certo momento, eu não sei se vai mudar muito, porque aparentemente, pelo que eu estou vendo, segue na mesma base, tá rapaziada? Mas parece que é o que eles quiseram fazer, só que de forma corrigida agora, né mano? Eu estou vendo assim, tá ligado? As movimentações acontecem, tá ligado? Funcionam de fato, os passes funcionam. Tudo parece funcionar com maior harmonia, né rapaziada? Parece que está mais bacana sim, hein cara? Parece que está mais bacana sim, hein manos? Aí, ó. É, ali foi meio estranho esse lance aí desse bote, mas ok, né? Eu acho que é difícil a economia eliminar todos os problemas do jogo já nessa atualização, mas sim, mano. É nítido que teve melhor, tá ligado? A bola, ser sincero que a física da bola também não está me agradando. A física da bola, assim, você percebe que quando o jogador vai dominando a bola, ela não dá aquelas pingadas, tá ligado? Quando o jogador dá o passe também, ela não dá aquelas pingadas, ela vai colada ao chão, tá ligado? Muitos estão reclamando disso, que a bola parece ter 4kg, tá ligado? Mas é, é verdade, a bola não pinga, mano, olha lá. A bola só vai indo, tá ligado? Ela só vai indo, mano. A física da bola... Tá, eu estou meio aquém ainda, né rapaziada, a física da bola. É, lembrando, isso é gameplay no PS5, tá galera? Eu estou levando em consideração que é PS5, tá rapaziada? Nova geração de consoles. É claro, melhorou muito, né mano? Melhorou muito, é claro. Eu sinceramente esperava que não fosse melhorar tanto assim, conhecendo a Konami. Eles deveriam melhorar mais do que isso? Deveriam, né cara? Mas melhorou até bastante, mano. Até me surpreendeu as melhoras que tiveram. Ainda é o suficiente? Não, não é o suficiente na minha opinião, tá ligado? Eles têm que melhorar mais, mano. Mas pra começo de conversa tá interessante, cara. Tá promissor, né rapaziada? Como eu falo pra vocês, né mano? Tá promissor, mano. As movimentações ainda estão as mesmas, né cara? Essas movimentações aí que são meio estranhas, né mano? São meio estranhas. Se a gente for levar em consideração de ponto realista, não são muito realistas. Mas ok, tá ligado? Aqui a bola não pinga muito, tá ligado? Olha lá, a bola dá duas pingadas e pronto, tá ligado? Mas são coisas que eu acho que a Konami vai corrigindo posteriormente, né mano? Acho que a Konami vai corrigindo posteriormente esse tipo de coisa, né mano? Pra deixar no jogo, porque eu falei pra vocês, o jogo será completo aos poucos, tá rapaziada? O importante agora é a Konami deixar o jogo divertido e jogava pra chegada do... Ó, esse lance foi bacana, o pulo do goleiro foi bacana. O importante agora é a Konami deixar o jogo jogava pra chegada do Dream Team. Vai chegar agora dia 14, né rapaziada? O importante é o jogo estar jogado pro modo já não chegar flopando, tá ligado? Então não precisa já ser um jogo perfeito, até porque seria difícil já deixar o jogo perfeito, tá ligado? Mas com a chegada do Dream Team é bem importante eles deixarem o jogo decente. Pra as pessoas jogarem, né? O jogo gratuito, com o modo gratuito, tá ligado? Não precisa ser um jogo perfeito, levando em consideração que é um jogo gratuito. A galera já tem consciência de que não tem como esperar de um jogo gratuito a mesma coisa que chegue em um jogo de 400 reais, tá ligado? Mas no menino tem que deixar um jogo divertido. Que a galera não vai se sentir agoniada a jogar, tá ligado? E parece que, mano... Olhando assim o jogo parece estar muito diferente, né rapaziada? Parece sim estar muito diferente, mano. Acabou aqui o primeiro tempo. Graficamente assim a gente percebe mais mudanças, né cara? Mais mudanças, né mano? Eu diria pra vocês que essa seria uma versão perfeita, pelo menos graficamente e tal, para o PS4, tá? Acho que pra essa versão assim, com esses gráficos do PS4, seria uma versão muito show, né mano? Olha lá, os gráficos estão bons, né cara? Estão bons, mano. Mas cara, eu acho que seria ela ok pro PS4, né mano? PS5 que eu esperaria mais ainda, né rapaziada? Gráficos melhores, né galera? Se fosse PS4 eu estaria falando, pô, show de bola. PS4 a gente ainda não sabe, né? Quando sair, rapaziada, a versão ali 1.0 eu vou trazer... Não, pô. Mas eu também trouxe o PS4 agora, né mano? Agora que eu lembrei. Agora que eu lembrei que eu trouxe o PS4. Eu falei que ia trazer PS4, né cara? A gente vai conferir, tá rapaziada? A gente vai conferir tudo isso, mano. Olha lá. Bola na frente. É mano, a física da bola precisa ser muito melhorada mesmo, cara. A bola parece que não correr no campo, velho. A bola parece não correr, mano. O cara aí deu um passe, a bola correu 3 metros e parou, tá ligado? Olha esse passe aí, ó. A bola parou, mano. A bola parou, cara. A bola não foi assim, tá ligado? Parece que tem uma coisa prendendo a bola ainda, mano. Eu vi muitas pessoas falando isso antes de eu ver essa gameplay. Mas eu vendo essa gameplay tendo isso em mente, tá ligado? Realmente parece mesmo, cara. Porque a bola é meio pesada, ela não pinga muito. Kogba. Sei não, rapaz. O que vocês estão achando, mano? Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando, cara, dessa gameplay aí. Daí, o Fred. Ele está indo. O que vocês estão achando? O que vocês estão achando? A bola foi 70,987. Não tenho nada. Alex Terris. Cristiano Ronaldo. Olha só. 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 Os gráficos estavam grotíssimos. Agora, assim, dá pra... Os caras tirarem print, assim, da tela sem passar muita vergonha, né? Porque eles passavam, né, cara? O gráfico tá legal, mano. O gráfico tá legal também. Aí o resto também... Percebi... Mas pergunta... Mano, o que você percebeu mais melhora, mais mudança? Só os gráficos mesmo, cara. Resta, assim, a olho nu, cara. Mas eu acho que era isso. Porque eles queriam entregar no lançamento, né, mano? Mas não conseguiram, né, cara? Não conseguiram, né, mano? Vamos ver, né, rapaz? Você tá ansioso, mano, pra receber essa versão? Não, mas faltou exatamente uma semana, né? Falta exatamente uma semana pra essa versão sair, cara. Falta exatamente uma semana, hein, rapaziada? Ok, aqui. Vamos ver até o final se rola mais um 4x0, hein? 4x0, hein? Mais um. Mais um. Caralho, o cara tá jogando fácil, né, cara? O cara tá jogando fácil, ó. 4x0, 5x0. É. Só tem alguns problemas de desfoque ainda, né, cara? Mas tá bom, mano. Tá bom em consideração que a gente tinha, tá, rapaziada? Tô falando isso, mano. Dá pra ver assim que é um jogo diferente, pô. Olha esses dribles ainda, do mesmo jeito, hein, cara? Quero ver a zaga, mano. Porque a zaga é algo... É que eu quero ver jogando de dois, né, mano? Porque o cara tá jogando no fácil contra a máquina, né, cara? Quando eu jogava um lane, mano, eu pegava, saia correndo, filho. O cara, mesmo sabendo defender, se é que dá pra saber defender nesse futebol, ele não tirava uma bola, cara. Eu saía, saía assim, a zaga não tirava a bola, mano. Eu queria ver dois contra dois pra ver se isso acontece. Porque o cara tá jogando no fácil, velho. Então a máquina não faz isso, né, cara? Pra gente ver se a zaga tá um pouco mais... Porque a zaga não tá dando trabalho pra ele, né, mano? A máquina. E a zaga dele, da máquina, não tá defendendo. E a gente não sabe se é porque tá no fácil ou se é porque a defesa ainda não foi melhorada, tá ligado? Mas a defesa do e-foot, pô, pelo amor de Deus, né, cara? Olha lá, marcação. É, cara. Não dá pra ter muita noção, né, mano? A gente não sabe o nível que tá no jogo também, pra gente julgar. Agora tem essas ceninhas ali, ó. O jogador tirando a bola. Aparentemente tem Gandula ali agora, né, cara? Antes não tinha Gandula. A bola vinha sozinha do ar, né? Ó, ali tá mais completo ali também. Fora do estádio ali, ó. Fora do campo, né, rapaziada? Agora tá dando mais vida pro jogo, tá ligado? Deixa eu ver se foi alguém que jogou aquela bola ali ou não. Foi, foi o Gandula, mano. Olha lá, tem Gandula agora. Tem Gandula, mano. A bola não vem do nada, né, cara? A bola vinha do nada, né, mano? É, hein, mano? Tá interessante, né, cara? Vou ver depois se eu acho uma gameplay de dois contra dois. Um contra um, né, cara? Não dois contra dois. Um contra um, mano. Pra eu ver. Como é que tá a marcação, ó lá. É que a outra máquina aí tá fácil, né, pô? Tá recuperando a bola muito fácil, mano. Mas é o que eu quero mais ver, hein, cara? O que eu quero mais é jogar o jogo também, né, véi? Pra gente falar, né, rapaziada? É, mas agora lá. Tá tendo cenas prolongadas, tá ligado? Não tá tendo só corte, corte. Corte, travamento, né, cara? Mas é também que eu não percebi muitos bugs aí nessa gameplay. Nessa gameplay eu não percebi tantos bugs não, véi. Claro, na medida do possível, né, cara? Lembrando. É isso aí, rapaziada. Acabou o jogo. O que vocês acharam, mano? Nessa gameplay da versão 1.0, que você vai ser sim a versão que deve ser a versão que a gente vai jogar por tantos e tantos tempos, tá ligado? Que não deve ter, por exemplo, outra atualização que vai melhorar o jogo como essa que está saindo, tá ligado? Então eu diria pra vocês que isso que a gente tá vendo é o que a gente vai ter por muito tempo, tá ligado? Eles vão melhorando o jogo depois disso gradativamente, né, mano? Não vai ter, tipo, uma outra atualização que vai dar outra cara pro jogo novamente, tá ligado? Então é bom vocês já se atentarem em essa gameplay que nós estamos vendo, rapaziada. Porque, sim, dessa deve sim ser a gameplay que será, assim, continuada daqui pra frente, né, rapaziada? Agora, se você ver, essa deve ser a gameplay definitiva, né, mano? Esses gráficos, tudo isso, todos esses recursos devem ser os pontos definitivos do jogo, tá ligado? A gente não deve mais receber uma outra atualização corretiva, uma outra atualização que melhorar os gráficos, assim, tão impactantes, tá ligado? Então, sim, esse deve ser o jogo completo. Agora, assim, esse é o eFootball legítimo, tá, rapaziada? Que a gente tava esperando. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam? Vocês curtiram? Vocês acham que vocês vão voltar a jogar? Quem parou de jogar? Quem não parou? Vai continuar por jogar ainda mais? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, tá, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Clica no gostei, se inscreve no canal, me segue aqui na buia e também baixe a mão no fútbol que tá tudo aqui na descrição, tá, rapaziada? Dá essa moral aí pra nós. Fundo por aqui, até a próxima e... Falou!